Boa tarde. Boa tarde. E nós estamos vivendo a pior fase da pandemia do coronavírus. A maioria dos hospitais na era não tem mais leitos para atender os pacientes com a Covid-19. E o número de mortes mais que dobrou nos últimos dias aqui em Mato Grosso. Pois é, Lúcio. O momento é de muita angústia e desespero. E para levar alento e esperança, vários grupos de pessoas têm realizado correntes de oração em frente às unidades de saúde. A pandemia chegou a um ponto que o pânico e o medo tomam conta das pessoas. Para buscar paz e coragem para os momentos difíceis, a fé é um caminho. Grupos de orações de várias religiões estão cada vez mais indo para a frente de hospitais e unidades de saúde para levar um conforto por meio da fé da oração. O teu Espírito Santo está agora, Senhor, entrando aí dentro dessa upa. Independente de religião, alguns estudos apontam que a espiritualidade exerce um bem-estar físico sobre as pessoas. Em tempos de pandemia, o exercício da fé, o poder da oração, ajudam inclusive a melhorar a imunidade. Quem acredita em Deus ou em algo maior, encara com mais serenidade o medo da doença, da própria morte e o luto pelas perdas de familiares e de pessoas queridas para a Covid-19. Sem dúvida nenhuma que a relação entre corpo e espírito é íntima. Os dois fazem uma unidade. Uma doença psicológica e espiritual pode somatizar-se em uma doença biológica material. Já é demonstrado pela ciência de maneira indiscutível que a oração, a esperança, a fé, influencia no cérebro e isto influencia também na eficácia de muitas doenças. A professora Miriam, o vigilante Ataíde e a Camila, que busca uma vida religiosa, sabem bem desse poder da oração, em busca da proteção, da calma, para encarar essa tragédia que vive a humanidade. É bom estar na igreja, nos conforta, nos dá esperança, nos alivia das dores, porque é muito triste. Peço para Deus que tire essa doença do Brasil, do mundo, que manda para bem longe, porque para ver se volta a vida, pelo menos, quase normal. Todas aquelas pessoas que estão entubadas com Covid, que recebam o sopro do Espírito Santo, porque é isso que elas precisam. A psicóloga Heloise Dorileu analisa que a pandemia afeta diretamente pelo menos duas pessoas de cada família, que podem estar com a saúde psíquica e emocional abaladas, seja pelo medo, o pânico e a negação. Ela reforça que a fé e a religião ajudam a ter mais equilíbrio e esperança em dias melhores. Quando a pessoa escuta, eu estou rezando por você, ou escuta uma oração, ou um canto, eu acredito que ela lá naquele leito, na enfermaria, se ela escutar isso, muitas pessoas estão abrindo janela para ver, dá um refrigério, acreditar que tem luz no final do túnel. Heloise também é terapeuta familiar, especializada em luto. Ela ajuda as pessoas a encararem as perdas, a encontrar um novo caminho para viver sem a presença de um ente querido. As perdas com a Covid, na opinião dela, são as mais dolorosas. Você pergunta para a pessoa como amanhece e a pessoa fala assim, ontem eu tive uma crise de desespero, porque nós não temos o ritual de passagem. Nós, seres humanos, precisamos ter esse ritual para poder despedir daquele ente querido, poder abraçar, poder fazer uma prece, poder entregar aquele ser humano para algo maior ou para Deus. Do ponto de vista da maioria das religiões, a morte é um ritual de passagem, um renascimento. Para o cristão que consola, é que a morte não é o fim de tudo, mas é um parto. A morte é cair nos braços carinhosos de Deus Pai, de Nossa Senhora, de Jesus. A psicóloga não consegue mais orientar as pessoas em grupo, por causa da pandemia. Ela abriu um atendimento online. Em menos de uma hora, já tinham cinco pedidos de ajuda. Procurar ajuda com um amigo, com alguém que ela possa falar dessa dor, falar dessa raiva. O primeiro passo é procurar alguém para ela se conectar com ela mesma. Segundo, aprender, o celular tem vários, meditopia, calma a mente, alguns programas de meditação. Terceiro, se ela nunca abriu uma bíblia ou se ela nunca abriu um livro de oração, comece pelo pequeno, fazendo um mantra que se quer, comece acalmando o seu coração e se precisar, procure um bom médico. Seja pela ajuda profissional ou pelo caminho da fé, nos momentos mais difíceis, vale ter uma oração como um pedido de socorro ou de misericórdia. Eis que hoje a humanidade clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão e clama com a potente voz de sua miséria. Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra.